Nos países anglo-saxónicos, utilizam unidades de medidas bem diferentes das que utilizamos em Portugal. A Mary decidiu comprar um carro novo. O vendedor do concessionário indica que o carro que ela está a considerar comprar tem uma autonomia aproximada de 24 milhas por galão. O carro tem um depósito de combustível com capacidade para 12 galões. A Mary diz a um amigo que o carro vai percorrer exatamente 288 milhas com o depósito cheio de combustível. Será esta uma afirmação razoável? Porquê? Ou porque não? Convido-te a parares o vídeo e olhares para estas afirmações e pensares sobre se esta é uma afirmação razoável, sim ou não, e depois justificares. Usa uma destas justificações para dizer se é ou não uma afirmação razoável. Então vamos ler cada uma delas. A primeira diz, sim, é uma afirmação razoável para a Mary dizer aos seus amigos que o carro irá percorrer exatamente 288 milhas com o depósito de combustível cheio. E o raciocínio é que o carro pode percorrer exatamente 24 milhas por galão vezes 12 galões. Verificamos que as unidades, o galão no numerador, galão no denominador, cancelam-se. E ficamos com 24 vezes 12, que é igual a 288. E as unidades com que ficámos são as milhas, 288 milhas para um depósito de combustível. Agora, há uma pequena coisa que nos faz... Bom, a matemática parece correta, o cancelamento das unidades parece correto à análise dimensional. Mas parece que a afirmação está a usar uma suposição mais forte do que a que o vendedor do carro lhe sugeriu. O vendedor do carro disse-lhe que o consumo de combustível é de modo a percorrer aproximadamente 24 milhas por galão. Para fazer isto, ela teria que assumir que o carro percorre exatamente 24 milhas por galão. E existe uma grande diferença entre uma estimativa e ser exatamente 24 milhas por galão. Na estimativa, primeiro que tudo, eles podem ter arredondado. Quando eles fizeram os testes, poderá ter sido 23,9. Ou até poderia ter sido 23,6 milhas por galão. Ou poderia ser 24,4 milhas por galão. É uma grande diferença. Definitivamente, não chegaríamos exatamente a 288 milhas. A outra coisa é que esta estimativa terá sido, provavelmente, baseada numa média de viagem de muitas, muitas, muitas milhas em condições diferentes. Obtemos melhor média de combustível se estivermos numa boa estrada, ou se estivermos numa descida, e obtemos pior média de combustível se estivermos no trânsito, ou se formos a subir, ou se estiver um forte vento contra. Então é apenas uma média. Não podemos dizer que irá ser exatamente 288 milhas, sem sabermos exatamente como é que isto foi medido. E, francamente, cada carro irá ser um pouco diferente. As octanas presentes no combustível serão um pouco diferentes. E, então, é por isso que é complicado fazer uma suposição como esta, que o carro percorre exatamente 24 milhas por galão. O vendedor apenas deu uma estimativa. Então vamos para a opção B. Sim, a estimativa de consumo de combustível do carro pode ser usada para calcular a distância exata que o carro irá percorrer com qualquer depósito de combustível. Não. Acabámos de dizer que é uma estimativa. É aproximadamente a distância que o carro consegue percorrer com um depósito de combustível, mas não é a distância exata que o carro irá percorrer com qualquer um depósito de combustível. Opção C. Não. Não é uma afirmação razoável. 24 milhas por galão é uma estimativa, provavelmente arredondada ao número inteiro mais próximo. Então não será razoável tentar calcular a distância exata que o carro consegue percorrer. Está certo. É o que eu penso que temos estado a falar ao longo deste vídeo. Então falta apenas ler a opção D. Não. A distância que o carro irá percorrer é encontrada ao dividir 24 milhas por galão por 12 galões. Não. Isto está errado. Isto está errado matematicamente e problemático a muitos níveis. C é a resposta correta. D é a mais errada de todas as respostas aqui dadas. D é a mais errada de todas as respostas.